O Feiticeiro Pra você ver Você tá pagando pelo que me fez Me fez sofrer Mais um tanto gílio e agora é sua vez De acertar As contas com sua própria consciência E entender Que cada ato gera uma consequência Será que dessa vez você aprendeu a lição? Quem planta indiferença colhe solidão O Feiticeiro Contra o Feiticeiro Dá pra eu ver na sua cara o desespero Você fez de tudo pra me ver sofrer E hoje quem sofre e chora é você O Feiticeiro Contra o Feiticeiro Dá pra eu ver na sua cara o desespero Você fez de tudo pra me ver sofrer E hoje quem sofre e chora é você Será que dessa vez você aprendeu a lição? Quem planta indiferença colhe Quem planta indiferença colhe solidão O Feiticeiro O Feiticeiro Contra o Feiticeiro Dá pra eu ver na sua cara o desespero Você fez de tudo pra me ver sofrer E hoje quem sofre e chora é você O Feiticeiro Contra o Feiticeiro Dá pra eu ver na sua cara o desespero Você fez de tudo pra me ver sofrer E hoje quem sofre e chora é você O Feiticeiro Contra o Feiticeiro Dá pra eu ver na sua cara o desespero Você fez de tudo pra me ver sofrer E hoje quem sofre e chora é você Linda, né?